Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o grande reset financeiro. Já viu falar dessa palavra, reset financeiro? Global, mundial, está rodando aí na internet, rodando nos canais aí de todo mundo e nas grandes mídias também. Vamos falar desse assunto agora, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, Volta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro, vire membro e quem não é inscrito também, se inscreva no canal. Gente, o grande reset financeiro, grande reset do grande fórum econômico mundial, né? Então as pessoas começaram a mandar mensagens pra mim devido a, talvez, ao sensacionalismo da forma que é colocado as matérias, as revistas, colocando que, só pra vocês terem noção das mensagens que chegou pra mim. É o apocalipse. Leandro, eu vou tirar meu dinheiro da poupança, onde que eu vou colocar? Leandro, eu vou tirar meu dinheiro da bolsa de valores, onde eu vou colocar? Leandro, eu vou tirar meu dinheiro dos fundos de mercado, das minhas ações, vou vender tudo, vou retirar meu dinheiro devido ao grande reset. É verdade isso? Gente, vocês acham, né? Eu também jogo pra vocês a pergunta e vocês podem comentar aqui embaixo do vídeo. Cada um tem a forma de pensar, a forma de digerir essas palavras, essas informações que a gente acaba lendo em revistas e tudo mais. Como vocês estão vendo aqui agora que eu estou falando e o Danilo tá postando pra vocês essas imagens, né? Você pega lá, por exemplo, eu vou dar uma lida rapidamente. O que sabemos sobre o grande reset financeiro mundial, né? De tempos em tempos, a aristocracia mundial, composta por presidentes, grandes lideranças, investidores e institucionais, se assentam para reescrever as regras do jogo. A última vez que isso ocorreu foi em 1944, ao final da Segunda Guerra Mundial, com o acordo do Bretton Woods, sendo assistido por 45 nações aliadas. E ao que tudo indica, algo muito semelhante deve acontecer em breve, com o chamado Grande Reset Mundial. No ápice da pandemia da Covid-19, em meados de junho, o Fórum Econômico Mundial, FEM, anunciou através do seu site e deu um vídeo institucional, a iniciativa The Great Reset. Dá uma olhadinha nessa entrevista, onde Klaus comenta as informações do Grande Reset. A palavra reset, penso que é apropriada, porque ainda estamos a combater o vírus, mas podemos ser bastante otimistas, depois do que vimos com o anúncio das vacinas. Agora temos de pensar como estruturar, como conceber a era pós-corona. E aqui, claro, a palavra reset vem-me à cabeça, porque uma coisa é clara, não podemos voltar ao velho normal. Temos de aproveitar esta oportunidade, como os nossos pais e avós fizeram depois da Segunda Guerra Mundial, para refletir realmente sobre o que correu mal e o que poderíamos fazer melhor. Ainda não foi revelado com exatidão quais são essas mudanças institucionais, porém alguns princípios dessa reestruturação foram revelados pelas instituições que estão promovendo essas ações. A pandemia representa uma rara janela de oportunidade para refletir, reimaginar e resetar o mundo. Klaus Schwab, fundador executivo do FEMFONT Fórum Econômico Mundial. E aí, baseado a reiniciar, chegaram muitas mensagens para mim falando assim, só precisa ter noção do que está acontecendo. Se vão reiniciar sistemas, se nós vamos perder tudo, se vamos ter que tirar tudo dos bancos. Esse é o movimento que vem rodando e que muitos estão caindo nessas informações. Veja, a terceira e última prioridade de uma agenda de grande reinicialização é aproveitar as inovações da Quarta Revolução Industrial para apoiar o bem público, especialmente abordando os desafios sociais e de saúde. Aí no Valor Invest você observa assim, né? As eleições americanas e o reset global. Esse movimento é inevitável em quaisquer situações. Se será grande, só o tempo para nos dizer. A dicotomia entre direita e esquerda, redefinida atualmente entre progressistas e conservadores, necessita ser repassada. E aí continua, né? Já está em minha lista de leitura COVID-19, o Tigre 37, de Klaus Schwab e Thierry Malert. Aliás, o tema desse ano no Fórum Econômico Global foi essa perspectiva de que o mundo mudará a partir da pandemia. Na verdade, minha percepção é que essa mudança já está em curso. Bem, e aí vocês observam tudo isso que eu acabei de falar para vocês, mas a COVID-19 que aconteceu, as eleições americanas, as eleições pelo mundo, né? E vocês viram a situação que a COVID-19 causou no mundo inteiro. Uns mais, outros menos, outros souberam trabalhar com a situação da COVID-19, outros bem menos, como por exemplo aqui no Brasil que a COVID-19 se alastra por estados e por estados. E aí o pessoal comenta referente a essa situação, né? Leandro, eu vou ter que tirar meu dinheiro devido a tudo isso que vem sendo falado nas revistas, em vídeos, em matérias e tal. O meu dinheiro está seguro nas instituições financeiras? É momento de eu fazer o saque escorrendo, tirar de lá e trazer para um fundo que tem garantias e tudo mais? Gente, não é momento para isso. Não tem que se alarmar por isso ou não temos que ficar afobados ou até mesmo desesperados pela nota, pela informação, pela matéria ou até mesmo por todos esses vídeos que estão circulando nas redes, deixando a gente doido. Não é assim não, podem ficar tranquilos. O grande reset econômico, o grande reset financeiro, o degrito reset, isso vai acontecer naturalmente. O que aconteceu com a pandemia da COVID-19, que nós estamos aprendendo a lidar com isso, não é a primeira vez que o país ou o mundo sobreviveu ou sobreviverá por isso e por outras mais que devem vir. Então, essa situação, agora vai zerar tudo, o sistema dos bancos, as instituições financeiras vão se resetar. Que é o que chegou para mim aqui. Os inscritos desesperados. Leandro, vai resetar tudo, não vai resetar nada. Fiquem tranquilos. Se você tiver dinheiro aplicado em bolsa, comprou ouro, o ouro transformou em dólar, não tem problema. Se o seu dinheiro está aplicado, independente de onde é que ele esteja, se você tem a garantia, tem o controle, você sabe trabalhar, fique tranquilo. E agora, comente para mim aqui o que você acha desse reset. Para você, qual é a maior sacada, qual é a pegada desse reset, o que você pensa sobre isso. Comente aqui embaixo dos vídeos, para a gente poder debater juntos sobre esse assunto. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês, meu, muito obrigado pelo carinho, pela força. Aos membros, iniciantes plenos, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.